Querer não é poder Para os de maior, para os de menor e para as minas Mano, sou terrorista, baixada, santista E a vantagem é que é verdade Chegar até o fim aqui e na comunidade É selva de pedra, é o fim do mundo Ficar de fora disso, isso é um absurdo Querer não é poder, focar meu vício Se hoje eu canto, ninguém tem nada com isso Querer não é poder, focar meu vício Se hoje eu canto, ninguém tem nada com isso Faço meu funk, expresso a verdade O dia a dia dali, me peça a liberdade Para os de maior, para os de menor e para as minas Mano, sou terrorista, baixada, santista E a vantagem é que é verdade Chegar até o fim aqui e na comunidade É selva de pedra, é o fim do mundo Ficar de fora disso, isso é um absurdo E a cidade, as comunidades Ouvei verdade, só realidade Querer não é poder, focar meu vício Se hoje eu canto, ninguém tem nada com isso E a cidade, as comunidades Ouvei verdade, só realidade Querer não é poder, focar meu vício Se hoje eu canto, ninguém tem nada com isso E as crianças, futuro, as crianças Querem esperança, querem por noção Querer não é poder, focar meu vício Se hoje eu canto, ninguém tem nada com isso Querer não é poder, focar meu vício Se hoje eu canto, ninguém tem nada com isso Se hoje eu canto, ninguém tem nada com isso Se hoje eu canto, ninguém tem nada com isso Se hoje eu canto, ninguém tem nada com isso